Música Foi nesta quarta-feira que decorreu mais uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial à Mesa com a ACE, desta feita no Sardual. O jantar-debate reuniu empresários do Conselho Sardualense e, como palestrantes, Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal de Sardual, Pedro Saraiva, diretor-executivo da Tagos e Tagos Valley e Joaquim Serras, presidente da direção da ACE. O debate teve como tema os desafios e oportunidades da atividade empresarial do Sardual e foi conduzido por António Paulo, da Associação Comercial e Empresarial. Miguel Borges foi o palestrante mais requisitado e iniciou o debate referindo os fatores diferenciadores do seu Conselho. Mas começaria precisamente por dizer aquilo que nos pode diferenciar no meio de toda esta crise, depois de toda esta evolução, depois do pulsar dos tempos com a velocidade que tem e que não imaginamos onde possa parar. Há coisas que não mudam ao longo de muitos anos e ao longo dos séculos. E uma das coisas que não mudam é aquilo que os nossos sentidos nos transmitem. E o Sardual tem a beleza que tem. Uma beleza natural, uma beleza paisagística, uma beleza patrimonial. E isso é claramente uma vantagem aqui na nossa região. Qualidade de vida que nos é dado também por este pequeno cantinho que aqui temos no nosso médio teslo, também muito bem situados e quando nós falamos em interior, para outras regiões da Europa e do mundo, é algo que os fará rir. Porque o interior para nós é um concelho que está a 60 km do mar. O que na verdade é grave porque é, na verdade, interior. É o interior de um país que teima em estar inclinado para o litoral. Mas toda esta nossa beleza, todo este nosso património, é algo que nos faz diferenciar neste centro de Portugal, a par de outros concelhos, de outros municípios nossos vizinhos. E começo por dizer que nós, hoje, pensamos o Sardual não com os seus 92 km², mas a nossa área de influência é muito maior, é uma região na qual nos inserimos. A nossa área de influência e também quem nos influencia a nós é toda esta região. Joaquim Serras abordou o tema da fomentação do comércio e referiu que é necessário avançar passo a passo para conseguir um crescimento económico estável e gerar emprego. O Sardual, em termos de comércio, tem atravessado algumas dificuldades e muitas vezes os comerciantes têm as portas abertas por carruir só para manter o negócio e aquele resultado que era esperado acaba por não acontecer. Portanto, tem-se alguma dificuldade. Depende das atividades, depende do ramo, mas, em termos gerais, penso que a vida não está fácil. E, portanto, nós, em Abrantes, temos várias superfícies comerciais. As pessoas preferem ir às grandes superfícies, aliás, eles têm o preço, eles dominam todos os setores, desde a agricultura à transformação, portanto, conseguem o preço, conseguem condições que é impossível conseguir no comércio tradicional. Sendo que o comércio tradicional também tem muitas vantagens, começa logo pela proximidade e pelo conhecimento do cliente. E, aliás, até as grandes superfícies já reconheceram isso com as lojas de nobrinha franchising, no caso do grupo Sonaia, dos meus subos, no caso do Amanhecer, do grupo de Jerónimo Martins, e, por isso, também já reconheceram essa capacidade do pequeno comércio. Quando o António começou a falar, falou em pessoas, começou com a questão. E o problema também passa pela falta de pessoas. O Cerdual é bom para vir a ver, nós temos uma boa educação, temos saúde, portanto, existe uma boa resposta, penso que também da parte do município. Agora, as pessoas não conseguem, é, efetivamente, ter trabalho e ganhar dinheiro, se calhar, no Cerdual, e tem que ir para fora, portanto, tem que sair do Conselho. Se nós conseguirmos que as pessoas trabalhem, possam investir mais no nosso Conselho, certamente, que virão mais pessoas, o comércio irá melhorar. Agora, como é que vamos conseguir fazer isso? Se nós conseguíssemos ter aqui, três ou quatro fábricas, que do amanhe para cá 100 pessoas, quer dizer, isso, se calhar, alterava-se logo. Mas como é que nós vamos buscar as fábricas? Como é que nós vamos concentrar e trazer para aqui as pessoas? Bem, temos que apostar nas pequenas empresas, temos que acarnear os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, criar-lhe condições. O nosso sentido empresarial são estas pequenas empresas e, portanto, em vez de conseguirmos ter três ou quatro grandes, se calhar, vamos ter que conseguir ter, se conseguimos ter 20 ou 30 pequenas, que já nos damos por satisfeito. E penso que aí irmos subindo a escada a pouco e pouco, criarmos uma, e lanço aqui também o desafio ao nosso Presidente, no caso de criarmos novas zonas de fixação industrial, portanto, de aproveitarmos a alusante dos espaços que já existem no Conselho, portanto, além do espaço que temos em frente, por exemplo, o espaço onde se tem passado baixo, para construirmos ali um mínimo de empresas, poderá ser também uma alternativa, portanto, criarmos novas zonas para que se possam criar infraestruturas. Por sua vez, Pedro Saraiva debateu a ajuda que pode ser dada aos pequenos projetos em termos de financiamento e quadros comunitários. Na perspectiva da TAGES e da TAGES Valley, o que achamos que, e temos procurado fazer isso, e nesta fase cada vez mais, esta questão do financiamento é um aspecto essencial. O encontrarmos instrumentos que ajudem a apoiar os pequenos projetos empresariais que surgem aqui no Sordual, que surgem nesta comunidade aqui do interior, e que não é só no Sordual, em todo o lado, olhando para aquilo que foi a experiência da TAGES no quadro comunitário anterior, em pequenos projetos empresariais foi possível apoiar-se perto de 8 milhões de euros de investimentos. É um número muito significado, com muito significado. O que quer dizer que há capacidade de investimento, há capacidade de empreendedor, há gente com vontade de fazer coisas, e, portanto, a primeira preocupação, e em particular esta, neste quadro comunitário, ainda sem-me adiantar muito nesse tema, mas o que as associações devem e têm de fazer, porque o quadro comunitário ainda não está, efetivamente, começou a dar os primeiros passos agora, para alguns sistemas de incentivos, mas, se calhar, numa das áreas que será das áreas com maior significado, o maior significado, pelo menos ao nível do número de projetos e de respostas que as pessoas vão querer ouvir, está muito relacionada com o sistema de incentivos que vai ser gerido localmente, no âmbito do DLBC, tanto pela TAGES como pela comunidade interna municipal, que são investimentos que vão dos 10 aos 235 mil euros. O que é aí que está o Príncipe, para dizer, essencialmente, é que é importante as associações focarem-se nesse aspecto e na defesa desse objetivo, porque, na realidade, este quadro comunitário Portugal 2020, alterou muito os pressupostos e muita forma de atuar e esta tipologia de incentivos vai estar bastante mais condicionada e, portanto, vai exigir tanto às associações uma melhor resposta como também aos investidores, vai ser necessária outra atitude em relação ao passado. Por outro lado, também a cooperação empresarial, trabalhar em conjunto, os pequenos projetos empresariais, os empresários unirem-se e ou abordarem mercados ou obterem sinergias e ganharem, assim, mais escala para poderem fazer formação, por exemplo, para poderem atrair outro tipo de serviços que sejam interessantes. Esses, na minha perspectiva, são dois bons contributos que as associações podem e devem dar a este desafio de um maior desemprego e de crescimento profissional. Obrigado. 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 Obrigado.